Hoje vamos ter o episódio sério da semana, todas as semanas temos um número sério, isto é como a revista, a revista também tem um número sério. Este é para a chora? Sim, é um tema muito importante, acho eu. Neste dia, em 1990, e no 1990, peço que foi ontem, mas não foi, morria, foi hoje? Pois, exato. Morria em Washington DC, não te pergunto porque já respondeis se estiveste em Washington várias vezes até. Tens boa clientela aí, já percebi. Tenho boa clientela, tenho boa clientela. Em Washington DC? Sim, 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 estou a perceber, estão a aparecer aqui semana sim, semana não. É verdade, vamos a Washington. Morri aos 46 anos. Ah, isso é que não pode ser. Mas é caro, mas é caro. Pois, pois é. É verdade. Falamos do ativista americano Mitch Snyder, um homem incrível que vamos conhecer hoje. Mitch nasceu em 1843 em Nova Iorque. Já estiveste em Nova Iorque? Portanto, não foi muito longe, andou ali pertinho. Já estivemos todos. Nunca estiveste em Nova Iorque. Já estive. Ele é que não andou muito longe. E não gosta, é aquela pessoa que... É verdade, é o blazer do... Ah, não gosto de Nova Iorque. Depois muito altos. Depois muitas lojas. Depois aquela quinta avenida, a gente só vê coisas a acontecer. Não é nada especial. Aqui também não é nada... Eu adoro mesmo Nova Iorque. Sim, também é. É incrível. Tem um feeling incrível. Vão lá em julho. É um cheat-ex. Vão continuar na mesma lei. Não, claro, há zonas raras. Mas já no Natal... Natal é incrível. Se com a neve, é o solzinho em casa, na cabeça. Sim, fazer compras. Vá, consegues muito com os ordenados portugueses. Está cada vez... Compras cada vez mais coisas. Vem vezes as montras, vezes as árvores. Ah, sim, sim. As árvores de Natal lindas que lhes põem lá. Ah, pois é. As coisas do rock festival. Sim, sim. Andado patinho. Andado patinho. Trump Tower. Trump Tower. Não, mas a tarde vai tentar lembrar. Não fica na Trump Tower, fica perto. Aquela loja de brinquedos famosésima. Não sei levar o nome. Ah, caraças. Ah, que pena. Eu sei o que é que vocês estão a falar. É a brinquedos estrela. É, até as horas lá da zona. É lindo que tem outras coisas assim. Incrível. Não é a Maisis. Não me saia agora a Maisis da cabeça. Não, não, não. É uma coisa de brinquedos. Bom, lá estava ele em Nova Iorque. Nasceu lá? Ok. E a sua vida foi muito atribulada logo desde o início. O pai abandonou a família, quando ele ainda era muito criança. E depois ele vai passar bastante tempo num daqueles centros de detenção para jovens delinquentes. Lá fez umas porcarias, claro. Na verdade eu sei que porcarias fez. Andava em miúdo, vá, a roubar parquímetros. Estão a ver? Pão, 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 pão. Para tirar as... Isto hoje em dia até se meio Robin Hood. Sim, até fazer uma vestuinha na cabeça aos tipos de EML. Põe-se moedas nos parquímetros. Põe-se, põe-se. Está híbrido agora. É com a moeda e é com a app. Ah, com a app. Entretanto, ele casa, tem filhos. Só que passado algum tempo, ele vai deixar a família aqui num tom diferente. Aliás, não cortou com a família. Começa-lhe já a aparecer qualquer coisa. Não sei se pela experiência de ter estado no centro de detenção ou se propensam por ele próprio. Estamos nos anos 60, virada pós-70. E ele é de facto um hippie, um espírito livre, um hippie. E aquela coisa do capitalismo de agora ficar. Agora tenho aqui uma família, vou arranjar um emprego, vou não sei o quê. Aquilo não o preenchia mesmo. Ele não corta de maneira feia, não desaparece, não é? Não repete o número do pai. Não, mas diz assim, tem que ir à minha vida, desculpem. E vai viajar para a América à boleia, sempre. Vai sempre... Claro, a vida de chiker, não é? De andar ali pelo meio, nem sempre corre tão bem. E há uma altura que ele rouba um carro. O Tiago conhece mais ou menos esta realidade, não que tenha roubado um carro. Sim, sim, sim. Não era banano. Nem nessas latitudes, sim. Não é isso. Mas percebes um bocadinho como funciona o nosso sistema americano. Há coisas que não nos parecem graves, mas que tomam uma grande gravidade se tem um detalhe no crime. E o que é que ele faz? Ele rouba um carro e atravessa uma linha de um estado para o outro. E passa a ser um crime federal. Portanto, passa a ser uma coisa grave. Rouba-se um carro. É grave, mas é roubar um carro. Rouba-se um carro e atravessar as linhas federais, a divisão entre dois estados, é bastante grave. Ele apanhou dois anos de cadeia. Nos parece até um bocadinho, se calhar, desproporcional, não é? Sim. Enfim, estávamos no início dos anos 70 e na cadeia ele vai conhecer dois incríveis irmãos, Philip e Daniel Beringen, que são dois ativistas, desde os anos 50, eram ativistas pela paz, pelos direitos civis, também pelo desarmamento nuclear. Foram um dos principais ativistas na América. Ainda por cima eram os dois religiosos, eram frados, não sei o quê. Mas estavam presos? Estavam. Apanharam seis anos. Por questões de motins e não sei o quê? Claro, porque eles faziam, nós temos este imaginário nos anos 60, iam partir as montas das reuniões. Depois partiam-lhes a cara e eram presos. Iam gritar, eram capazes de atirar tinta para o casaco de pés de não sei de quem, que fizeram não sei onde. Enfim, e acabaram por saber. Estavam a apanharam seis anos. E ele vai ter conhecimento com esta história e vai-se, de facto, aquilo vai mudar a vida dele. E ele vai participar numa revolta de presos, pelos direitos dos presos, seja por boa condição de comida, de respeito pelas pessoas que estão presas. Claro, nós sabemos, quem tem a cabeça no sítio certo, a única punição que uma pessoa apanha é a privação de liberdade, não é apanhada. Não é ser, claro, ser maltratada abaixo de... Claro, para muito que há este tipo de crimes que o nosso coração nos quase apetece que a pessoa seja condenada a ser maltratada, como sociedade não queremos isso. É a privação da liberdade, é o castigo, não é? Mas era Nixon... Sim, enfim. Não era Nixon, nada foi bem assim, não é? Vai ser um dos grandes, claro, um dos grandes inimigos dele. Agora, ele vai usar o quê? Uma arma que é a greve de fome, que é uma arma que ele vai usar ao longo do seu ativismo, fazer greves de fome, que se torna uma coisa muito pública, ainda hoje nós ouvimos falar dessas coisas quando é usada, claro. Porque é muito extrema. Pode levar à morte, acontece às vezes. Ele vai ser libertado e vai entrar, fazer parte de uma coisa chamada a Comunidade para a Não-Violência Criativa, que é uma organização não-governamental, lá em Washington DC, que era constituída por pacifistas que andavam a protestar, sobretudo, contra a guerra do Vietnã. Só que isto funcionava também como centro social. Tinha um infantário, uma coisa para as pessoas mais velhas, para dar refeições às pessoas mais pobres. E nos anos seguintes ele vai se tornar verdadeiramente a alma desta comunidade. vai começar a gerir aquilo com a sua visão e vai dedicar-se à causa da sua vida, que são as pessoas em situação de sem-abrigo, era a sua causa. Nós hoje ouvimos com muita insistência e hoje em dia, no meio das vezes tanta insistência para mudarmos, reformarmos a língua, se calhar há pessoas que reviram um bocado os olhos, em substituir a expressão sem-abrigo por pessoas em situação de sem-abrigo. Porque não é um detalhe e a razão parece-nos óbvio, porque são pessoas, claro, não porque, claro, e a vida do nosso morto é um belíssimo exemplo disso, não é? Nós não somos ou não deveríamos ser definidos pelas nossas circunstâncias, mas aquilo que nós somos todos, que são pessoas. O Mitch Schneider conseguiu fazer uma coisa extraordinária, reuniu o governo, as igrejas, as sinagogas, as mesquidas, portanto ele pôs ali toda a gente a mexer, e estava no coração do poder, isto era tudo em Washington, para construírem um centro de acolhimento para as pessoas poderem passar a noite, as pessoas que estavam a viver na rua, junto àqueles esforços todos, claro, só que ele não conseguiu assim do pé para a mão, porque eles diziam a todos, está bem, depois volte cá amanhã, olha a dona Lutos, depois liga, ah, o doutor agora não está, o doutor Nixon está para fora. Clássico. Foram muitos os protestos, as manifestações, ele organizou enterros públicos para chamar os jornais quando morria alguém de frio na rua, chamava os jornais todos, venham cá ver este enterro que estamos a fazer, esta pessoa morreu de frio, enfim, e no Natal chegou a fazer um presépio vivo com pessoas que vivem na rua, onde se lia, ao fim deste tempo todo, continua a não haver lugar na estalagem, incrível. Claro, isto é uma alusão ao facto de Cristo ter nascido numa manjedoura, porque não tinha lugar na estalagem, claro. Ele monta um acampamento de tendas, mesmo em frente à Casa Branca, as pessoas estavam ali naquele jardim, em Pensilvânia, não estiveste em Pensilvânia? Ainda agora. Claro. Até que ele resolveu fazer as coisas de outra maneira, o que é que é? Invadiu, ocupou, um prédio que estava abandonado, um prédio grande, e depois fez as greves da fome, estava muito pública, aquilo teve um alcance nacional, e depois é uma causa que não há ninguém que diga assim, ah, que disparate, acho eu, não é? E forçou o Presidente, já não era o Nixon, era o Reagan, isto é, no auge do Reagan, a passar o edifício para a instituição, pagava um dólar por ano, uma coisa qualquer, e obrigou-os, conseguiu arranjar que o governo do Reagan arranjasse o edifício todo, fizesse obras, arranjasse-se aquilo impecável, e apoiava com dinheiro aquela instituição. Quem tiver interesse, há um documentário incrível chamado Promises to Keep, que foi nomeado para um Oscar, e também há um filme samaritano, A Vida de Mitch Snyder, que tem o Martin Sheen, sobre esta luta toda tão incrível. Ele acabou por tirar a própria vida, por causa de uma coisa unrelated, de um desgosto amoroso que ele teve, e morreu no centro, que ele próprio tinha criado, e que serve de abrigo hoje a 1.400 pessoas, é o maior do Washington, e hoje leva o seu nome, é o centro Mitch Snyder, e depois esta consciência vai se espalhar por toda a América, e vão aparecendo centros desses em muitas outras cidades. Os jornais não lhe pouparam elogios, se chamaram de Santo Mitch, foi assim que vinham em muitos títulos dos jornais. Mas a verdade é que as pessoas em condição de sem abrigo, pessoas sem uma casa, continuam por aí, e têm vindo a aumentar, e sobretudo em momentos de crise económica, dispara os números. Ainda que haja hoje mais dinheiro disponível do que em qualquer outro período histórico, as grandes fortunas que se fazem hoje, continua a não se resolver esta questão. Os números são difíceis de calcular, e são chocantes, 2% da população mundial vive na rua, 2%. Isto são mais de 150 milhões de pessoas, é muita gente, e não é só tudo, quase 2 mil milhões, ou seja, um quarto da população mundial, não vivendo na rua, vivem em condições precárias, que vão desde barracas até campos de refugiados de longa duração. E as projeções são que os números não parem de aumentar nas próximas décadas. Em Portugal, segundo as estatísticas, vivem 9 mil pessoas na rua, um terço destas pessoas vivem na capital, em Lisboa. Não é novidade, nós passamos por elas todos os dias, não é? Já todos vimos as reportagens sobre isto, já todos sabemos que há tanta gente voluntária que leva comida e roupa, mas elas continuam lá. A solução parece ser uma coisa que nos escapa, deve ser uma coisa muito simples, com certeza, mas que nos escapa a todos. Parece que, como num presépio em Washington, ao fim deste tempo todo, continua a não haver lugar na estalagem. O Mitch Snyder morreu faz hoje 33 anos.